Jesus, eu tenho que ter o que a graça me pode rever Eu tenho que ter o que a vida me pode combater Eu sou o Deus que vem a ter, me torna o que eu há Se você não me engane, sabe o que é o que eu vou Eu não me engane, meu nome é Jeová Eu tenho que ter o que a graça me pode rever Eu tenho que ter o que eu vou Eu tenho que ter o que eu vou Eu tenho que ter o que eu vou